Boa noite a todos! Uma satisfação encontrá-los aqui para falar hoje de um tema que é tão querido para mim, para nós, na Escola de Filosofia Nova Acrópole, Fernando Pessoa. É realmente uma oportunidade maravilhosa falar dele. Não só pelo seu aspecto de poesia, seus poemas são maravilhosos, como também como professora de Filosofia, que é o elemento que a gente vai abordar, um pouco contrabalançando com o aspecto poético, com o aspecto biográfico, a postura que há por trás, os valores, a visão de mundo que há por trás desse enigma, que foi Fernando Pessoa. É interessante observarmos que, quando nos aprofundamos um pouco na temática, nós percebemos o quanto ele, na verdade, não saberia dizer se foi mais filósofo ou mais poeta. Foi um pouco das duas coisas e foi grande. Então, é muito difícil que alguém, ainda que não tenha grande apreço por poesia, não conheça Fernando Pessoa e não se surpreenda com a verdadeira magia que ele faz com as palavras. Hoje nós vamos abordar um pouquinho. Eu sei que a história é conhecida de muitos, aqui deve haver admiradores dele. A história não é incomum, é muito conhecida. Mas algumas coisas, alguns detalhes, e depois vou trazer para vocês aquilo que mais me interessa. que é Fernando Pessoa por ele mesmo e suas posturas filosóficas. O que estava por trás? O que estava nos bastidores de ter chegado a níveis tão elevados de expressão, tão bela de verdades filosóficas. Quando a gente observa a linguagem poética, como ela reveste o conhecimento de beleza, ela faz com que esse conhecimento tome uma certa atemporalidade. Uma coisa é descrever um fato, outra coisa é expressá-lo embalado com a beleza. Porque você dá a isso uma imortalidade. Então, a poesia é uma maneira maravilhosa de tirar o conhecimento do tempo, projetá-lo para cima, projetá-lo para algo atemporal. E, realmente, Fernando Pessoa, quando se dispõe a fazer isso, ele é de uma capacidade... Não é à toa que, em uma das passagens que ele coloca nos seus diários, que são muito reveladores, ele diz que já havia lido tanta coisa que agora ele conhecia a gramática da poesia. Ele sabia quais eram os elementos com os quais ele tinha que jogar. Já não tinha mais necessidade de ler muita coisa. Isso, segundo ele mesmo, preferia abrir o livro da natureza, o livro da vida, do que um livro que as pessoas estavam usando recursos que ele, em geral, usava melhor. Salvo uma exceção que ele respeitou muito ao longo de toda a vida, que foi o William Shakespeare, que ele considerava iluminado. Os outros autores chegam em determinado momento que ele vai cansando e vai colocando de lado. Chega uma hora que ele diz que já quase não leia mais. Porque já não há mais muita coisa nova. Eu estou cansado de pessoas que são apenas inteligentes. Ou seja, que não são profundas, que não vão muito adiante. São apenas inteligentes, apenas sagazes. Então, é interessante percebermos que ele realmente conseguiu fazer coisas que são prodigiosas. Hoje, é unânime. Em geral, a crítica coloca Fernando Pessoa, não só como um grande nome da literatura portuguesa, se a língua portuguesa que ele tanto amou, mas também da literatura universal. Ele que dizia que já era tempo de vir um novo Luís de Camões, sem saber que talvez fosse ele esse personagem que projetaria a língua portuguesa a um nível de grandeza que obriga a que a literatura mundial se curve diante dela. Fernando Pessoa é um patrimônio da literatura mundial. Eu trouxe para vocês essa caricatura feita com letras por um cartunista brasileiro chamado Biratã Porto, de Belém do Pará. Ele faz coisas iniciais de Fernando Pessoa. Ele faz o seu rosto. Achei bem interessante. Vamos começar a falar brevemente algumas passagens que são inevitáveis. Vamos falar um pouco a respeito da sua biografia. Recapitulando, porque eu sei que todo mundo sabe um pouco. Considerando aquilo que a gente já sabe. A vida de Fernando Pessoa é tão comum quanto a sua literatura é incomum. É proporcional. É curioso isso. Houve um crítico literário, que não me recordo o nome agora, que falava disso, inclusive. A sua vida é absolutamente banal. O que não tem nada de banal é a sua obra. Então, a vida dele é simples. É interessante conhecermos. E é interessante porque, hoje, sempre há um certo pecado que se comete do determinismo. Querer deduzir a sua inspiração da vida que ele levou. Que, para mim, particularmente, não tem nenhum sentido. Vivesse Fernando Pessoa do jeito que vivesse, seria o que foi. Não acredito que se deduza a tendência dele ao isolamento, a tendência dele à metafísica, por experiências de vida. Acredito que ele é o que é e seria de qualquer forma. De qualquer maneira, vamos conhecer um pouco dessa biografia. Olha, que bonitinho. Não vou entrar muito em detalhes. Pode passar todo o texto. Nós sabemos que ele perdeu o pai aos cinco anos de idade. E a sua mãe voltou a casar. Quando ele tinha sete anos de idade. Ela casa por procuração com um militar, que era cônsul de Portugal, na África do Sul. E aos sete anos de idade. Então, sua mãe vai com ele para viver na África do Sul. E aí, ele fica por quase dez anos. Nove anos e pouco. Ele é alfabetizado na África do Sul. Alfabetizado, então, em língua inglesa. E quase vai embora para a Inglaterra estudar em Oxford e não volta mais. Por sorte, da língua portuguesa, por alguma razão que é um pouco discutível, ele não vai e volta para Portugal e começa a escrever em português. Interessante porque todo mundo conhece. É muito famosa aquela passagem que ele diz. O poeta é um fingidor. Lembram? Fernando Pessoa é um tremendo fingidor. E parece que isso é bem precoce. Vem desde os seus sete anos de idade. Porque é curioso como ele parece... Isso segundo a sua própria tia. Que fala, olha, a mãe não pretendia levá-lo. É bem conhecido isso, né? Um segundo casamento, recomeçando a vida. Não pretende levar o filho do primeiro. Pretende deixar com as tias. Ele escreve um poeminha para a mãe. E parece que esse poeminha, com sete anos de idade, nós vamos vê-lo já já, convence a mãe a levá-lo à África do Sul. Isso segundo a sua tia. Não sei se essa história é real ou não. Mas vamos ver que ele tem essa curiosidade que ele mesmo coloca no seu diário. Ele diz que às vezes eu faço gênero literário escrevendo para mim mesmo. Olha esse diário. Olha o que eu escrevi lá em cima. Isso não é espontâneo? Eu estou fazendo estilo comigo mesmo no meu diário? E ele quase que faz uma experimentação de diversas personalidades. Ele diz que eu era pequeno e já inventava heterônimos. E é uma verdade, né? Aqui se fala um pouco a respeito disso. Esse Chevalier de Pa, que é um heterônimo que ele cria ainda na infância. Ele diz que cria desde pequeno inúmeros heterônimos e vai fazendo experiências psicológicas de se colocar em diferentes posições. No fundo, Fernando Pessoa sempre teve ao longo da vida uma certa inveja de um ser que era capaz de assumir as suas posições. Que sabia o que era e se colocava diante do mundo daquela forma. Ele não tinha. Ele era um universo de coisas dentro dele. Então, ele não posicionava. Ele tomava posições muito oscilantes. Então, através dos seus heterônimos, os seus heterônimos são todos eles ideologicamente muito bem posicionados. Assume as suas posições, tanto que a gente pode defini-los muito bem. Ele definia muito bem. Ele mesmo não é tão bem definido assim. Então, ele sai fazendo experiências psicológicas desde a infância. Então, nós vemos aqui alguns fatos importantes, né? Ele se torna tradutor de textos comerciais na idade adulta, graças a esse inglês que ele aprendeu na infância. Então, ele passa a vida de maneira muito modesta, ativista de passagem, trabalhando em escritórios comerciais, fazendo tradução de textos para o português. No meio disso, vai acontecer um fato que é bastante importante, que um senhor bastante misterioso pede a ele que traduza para o português, nada mais, nada menos, do que a voz do silêncio de Helena Petrovna Blavatsky. Isso vai ser um fato muito importante na vida dele. Mas, vamos com calma, não é uma coisa de cada vez. Aqui vemos a publicação do seu livro, Mensagem, em 1934, que foi o único livro em língua portuguesa que ele viu publicado em vida. Fora isso, ele teve alguns livros de poemas em inglês. Ele escrevia frequentemente em inglês e falece aos 47 anos. Ainda bastante jovem, mas, segundo o que a gente vê nas poucas fotos que restaram, bastante merecido. Ele sofre de uma tormenta psicológica pela vida fora que o desgasta muito prematuramente. Fernando Pessoa chega num determinado momento, ele próprio, a querer se internar numa clínica psiquiátrica. Ele chega a um nível de conturbação psicológica tal que ele já não se suporta mais. Ele escreve isso explicitamente nos seus diários, que são documentos interessantes de conhecer. Eu não me suporto mais. Existe um furacão de coisas dentro de mim e eu não me acho no meio delas. Então, ele vive uma vida muito conturbada psicologicamente falando. Com pontos muito elevados, pontos muito baixos e uma oscilação muito violenta. Pode passar. Album de família. Eu achei que vocês iam gostar dessas imagens de todos os tipos. Aí tem, por exemplo, a poesia que eu falei para vocês. Olha que interessante. Diz que, de pequeno, ele já tinha um caráter que ele vai desenvolver bastante quando atinge a idade adulta. Muito patriota. Ele amava Portugal. Amava a língua portuguesa. Sempre foi assim. Então, ele faz essa poesia. Como isso já era uma coisa que se revelava no caráter dele, ele faz essa poesia para sua mãe. A minha querida mamã. Ó terras de Portugal. Ó terras onde eu nasci. Por muito que eu goste delas, gosto. Ainda gosto mais de ti. Ou seja, por muito que eu goste de Portugal, ainda gosto mais de ti. O que ele está querendo dizer? Eu gosto de Portugal, mas se você for embora, me leva. De uma certa maneira, é isso. Gosto muito de Portugal, mas ainda gosto mais de ti. Ou seja, se você for embora, me leva. Disse que, bom, a gente nunca vai saber o que tem de real nisso. Teria sido uma forma quase que de uma manipulação emocional para que a mãe não deixasse. O que funcionou? Ele vai e a sua mãe tem uma série de filhos com esse segundo esposo. Chega a ter cinco filhos. E ele vive, aparentemente, sem maiores problemas com a família, com o pai adotivo. Tanto que, quando ele volta para Portugal, ele volta a viver com eles. Não há relato de maiores conflitos dele com o seu padrasto. Pode passar. Eu trouxe para vocês um monte de fotos de família. Essa avó Dionísio, que tinha problemas psiquiátricos. Ou seja, já era um precedente na família. Viviu a vida inteira, ou com ele, ou com as tias. Ele sempre teve contato com essa avó, que tinha problemas psiquiátricos graves. A mãe, ele pequenininho. A mãe e o padrasto. Ele com os irmãos em Durban, na varanda da casa. Pode passar. Não é conhecido, pelo menos não localizei nenhuma foto do seu verdadeiro pai. Que faleceu quando ele era ainda muito pequeno. A casa em Durban. Para ele ver que ele tem uma vida de boas posses. Seu pai tem bons recursos. Seu padrasto tem bons recursos. Ele estuda em bons colégios. Ele vive uma vida de bom nível. Pelo menos enquanto vive com a família. Pode passar. Isso é interessante. Vamos ver o final. Que tem um baú enorme. No qual Fernando Pessoa deixou uma quantidade, mas milhares. Acho que nem tudo foi publicado até os nossos dias. Ainda existem anotações de Fernando Pessoa inéditas nos nossos dias. Diários. Cartas para um monte de gente. Cartas para ele mesmo. Reflexões. Esforços de poemas. Mas assim, na ordem de milhares. E esse foi encontrado, não tem muitos anos. Um pouco mais de uma década. Como um código de honra que ele escreve para si próprio. Ele com a sua tendência. Ele tinha 17 anos quando escreve isso. Ele escreve supostamente para um personagem meio diabólico. Que ele chama de Satanás. Ele escreve esse código como uma proposição do que ele faria pela sua vida fora. Ele sempre teve interesse em esoterismo. E nós vamos vendo que ele vai oscilando entre diversas tendências. Até que pega uma linha e se aprofunda mais. Logicamente, aí a gente teria que entrar com toda uma história para explicar para vocês. O que ele estava querendo dizer com Satanás. E não o diabo cristão que a gente conhece. Inclusive porque ele questionava muito esses conceitos. Então, o código de conduta que ele escreve para si próprio aos 17 anos de idade. Nunca deixar ou retrair-se do propósito de fazer o bem à humanidade. Nunca escrever coisas sensuais ou de outro tipo mas. Que possam ser causa de dano e ofensa aos que as lerem. Nunca esquecer, ao atacar a religião em nome da verdade. Que a religião só é substituída com dificuldade. E que o pobre ser humano chora nas trevas. Nunca esquecer os sofrimentos e as doenças dos homens. Então, é interessante isso. Porque essa proposta, esse código de honra que ele escreve para si próprio aos 17 anos. É algo que ele sustenta muito bem. Como ortônimo. Ou seja, como Fernando Pessoa mesmo. Como heterônimo, não. Algumas vezes como heterônimo. Como Alberto Caeiro, sobretudo. Algumas vezes ele vai contra esse código. Mas ele se dá essa licença poética. De utilizando personalidades alternativas. Ter outros comportamentos que não obedecem aos seus próprios códigos. E é interessante que nós poderíamos fazer uma palestra só sobre isso. Mas, dizendo para vocês que às vezes você pega coisas dele. Quando escreve como ortônimo. Ou seja, como Fernando Pessoa. E quando escreve como outros personagens. Que são contraditórias ideologicamente falando. São formas de pensamento que não caberiam numa pessoa só. Há contradições. Ou seja, de uma certa maneira ele expressa. Todas essas dúvidas. Todas essas inquietudes. Todas essas inseguranças. Que é uma das coisas que Fernando Pessoa fala claramente e repetidamente no seu diário. Eu trouxe para vocês um trecho, inclusive, desse diário. É o quanto ele era destituído de vontade suficiente para impor as suas ideias sobre o mundo. E como ele era destituído dessa determinação, dessa vontade, esse fluxo se invertia. E muitas vezes o mundo impunha ideias sobre ele. Nós vemos ele ao longo da vida, às vezes, envolvido com coisas que mais tarde ele já não concorda tanto assim. Ou coisas que naquele próprio momento ele não concorda tanto assim. Se vocês perceberem os três principais heterônimos dele, que são Álvaro Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, cada um deles tem uma posição que naquele momento, início do século XX, era moda. Você tinha a moda de um ceticismo absoluto, que nega toda a metafísica, Alberto Caeiro. Você tem a moda de uma mentalidade de novidade, de protesto, de busca do novo e negação de tudo que é antigo, Álvaro Campos. Você tem a moda do conservadorismo, daquele que nega radicalmente tudo que é novo, Ricardo Reis. Então ele projeta todas essas necessidades de aceitação do público, todas essas personalidades possíveis em heterônimos. E esses heterônimos são, às vezes, contraditórios entre si e contraditórios com ele. É uma curiosidade, porque ele se diz, por exemplo, discípulo de um heterônimo seu, que é Alberto Caeiro. Mas Alberto Caeiro não tem nada de metafísica. E Fernando Pessoa tem momentos de uma metafísica impressionante. dos mais belos que já vi na minha vida em termos de forma poética. Então nós percebemos essas contradições que, às vezes, muitos dos seus heterônicos não respeitam esse código de honra. Ele, sim, com o seu nome de Fernando Pessoa, sim. Mas, às vezes, ele já se perde e não sabe mais muito bem quem é Fernando Pessoa no meio de tudo isso. E isso foram os seus momentos de maior crise. Eu coloquei para vocês, só como curiosidade, quando ele começa a escrever em inglês, Então, esses três livros, além de mensagem, são os três livros que eu citava, que são publicados em vida dele. Três pequenos livros de poemas em inglês e mensagem, que foi escrita em português, por conta de um concurso que foi feito em Portugal pelo Estado Novo da época, o Estado Militar, que propunha um elogio ao país, mas, na verdade, o que se pretendia era um elogio à própria política da época. E isso ele não faz. Ele faz uma visão muito poética, muito idealizada, de altíssimo nível, de Portugal, mas nenhuma referência ao governo. E, por isso, não tira o primeiro lugar, fica em segundo lugar. Vocês sabem que ele se recusa a receber o prêmio. Vaidoso que era, diz que ele não era homem para em segundo lugar. E, quando nós lemos mensagem, vocês veem que, realmente, mensagem não é livro para em segundo lugar. Então, é o único livro que ele vê publicado em vida. Pode passar. Aqui, ainda no seu tempo de Durban, ele, quando garoto, brilhante, diz que foi o primeiro aluno o tempo todo, ele participa desse concurso e faz o ensaio em inglês e, junto com oitocentos e tantos candidatos, ele tira o primeiro lugar. Primeiro lugar no concurso Rainha Vitória, com seu ensaio em inglês. Isso foi um orgulho para o seu colégio, enfim. E, mais tarde, quando ele vai se preparar para uma bolsa na Universidade de Oxford, ele tira em primeiro lugar também. Ele tira a nota mais alta. Agora, havia uma curiosidade que é. Esse concurso exigia que, nos últimos quatro anos, se tivesse vivido na província de Natal, ou seja, se tivesse vivido na África do Sul, ele tinha passado quase um ano na casa dos parentes em Portugal. E ele perde essa bolsa em Oxford graças a isso. Eu digo graças porque foi um benefício para nós. A gente nem vocês, Fernando Pessoa, ter ido para Oxford. O que nós teríamos perdido. Talvez não tivesse voltado mais. Sabe-se lá o que seria? Provavelmente seria um grande poeta inglês. E ele teve essa oportunidade na mão e perdeu. E aí volta para Portugal, disposto também, considerando o que aconteceu com ele em Portugal. Sabe-se lá se ele ficaria em Oxford. Porque Fernando Pessoa, quando volta para Lisboa, uma das primeiras coisas que ele faz é ingressar na Universidade de Letras em Lisboa. Ele não aguenta ficar nem um ano. Acho que não tinha nada para aprender ali. Será que suportaria ficar em Oxford? Talvez também não. Eu acredito que não tinha nada para aprender ali mesmo. Em menos de um ano, ele sai da Universidade e não suporta. Ele começa a viver em moradias muito simples. É engraçado uma das passagens do seu diário. Ele tentando ver quantos dólares ele precisava para sobreviver. Porque ele fazia o mínimo. E o resto do tempo ele ia escrever. Então ele trabalhava em dois escritórios, fazendo tradução, sobretudo de textos comerciais. Ele ia, em geral, nesses escritórios, duas vezes por semana. Ou seja, ele ganhava a quantidade mínima de dólares para sobreviver. Sobreviver para ele era um aluguel num local muito modesto. E quase todas as noites ia a um café chamado A Brasileira. Onde se diz que ele tomava doses bastante significativas de vinho, cerveja, inclusive cachaça. Uma cachaça que ele gostava muito, que era a Águia Imperial. Então ele calculava basicamente o que ele precisava para isso. E ele trabalhava o suficiente para isso. O resto do tempo era escrever. Escrever, escrever, escrever para jornais, para revistas. Aos poucos ele vai começando a abrir um espaço no mercado editorial. E vai se envolvendo também com jovens escritores e poetas da época. Como Mário de Sacarneiro, por exemplo. Almada Negreiros. E aí ele vai começando a conformar, muito por influência desse grupo, aquilo que se considera o início do modernismo na poesia portuguesa. E vai ser uma forte influência com a revista Orfeu, que ele lança em conjunto com esses escritores. Aqui mostra a primeira revista que ele começa a publicar, que é essa Águia, que ainda era uma revista de caráter bastante conservador. Vocês vão ver que, na verdade, Fernando Pessoa sempre teve o seu estilo, sempre teve a sua forma de escrever. E ele não tinha, pelo menos não nesse momento, um envolvimento ideológico tão forte assim com o ideário do modernismo. Ele entra realmente no modernismo muito influenciado pelos seus amigos, sobretudo Mário de Sacarneiro. Tanto que ele escreve para essa revista, que de início era uma revista de caráter medianamente conservador. Mas aí é chamado, então, pelos seus amigos, que ele se reunia todas as noites, e é curioso porque são todas as noites mesmo. Isso está no seu diário. Ele batia ponto nesse bar. Primeiro a brasileira e depois um outro bar que teria substituído ele. Ambos existem até hoje, curiosamente. Inclusive estátua de Fernando Pessoa lá. Ele batia ponto nesses bares todas as noites, para discutir literatura, discutir ideias. E chega um determinado momento que ele começa a falar no seu diário e escrever, que ele também escrevia para vários correspondentes, que ele se sentia sozinho nesses locais. Ele ouvia as pessoas, mas parece que o que as pessoas falavam era sempre a mesma coisa e que ele preferia dialogar com os seus heterônimos, porque o entendiam. E as pessoas não conseguiam entendê-lo. As pessoas eram, às vezes, muito interessantes do ponto de vista de serem intelectuais, de conhecerem muitas coisas, mas, quando ele tentava puxar um pouco mais para cima, não iam. Não acompanhavam. Então, ele se sentia meio solitário no meio desse grupo. E, aos poucos, vai se afastando. Com exceção de Mário de Sacarneiro, que vai ser seu amigo até a morte. Mário de Sacarneiro se suicida em Paris, em 1916, 17. E é seu amigo e correspondente até a morte. Os outros, ele vai, aos poucos, se afastando. Pode passar. Então, como eu falava para vocês, a revista, sobretudo a revista Orfeu, que circula por muito pouco tempo, inclusive por falta de condições financeiras. Ela falha. Mas ela é de um impacto muito grande de público. Porque ela propõe todo o ideário do modernismo. Chegou um determinado momento que Fernando Pessoa, segundo confissões que faz a si mesmo e amigos, começa a achar que qualquer ideário o prende. Ele não cabe muito em ideário nenhum. Ele tem o seu estilo, o seu jeito. Às vezes, ele usa uma forma mais clássica. Às vezes, gosta de escrever um soneto. Às vezes, escreve de forma totalmente livre. Ou seja, é como se a escola dele fosse ele mesmo. Então, ele não se prende muito a isso por muito tempo. Embora seja considerado, sim, um dos que abriram mais brilhantemente essa linha modernista em Portugal. Então, nós vemos aí algumas das revistas que ele passou na vida. Primeiro, a Águia. Depois, o Orfeu, que durou muito pouco tempo. E, por final, a Atena, que também é uma outra revista lançada por ele na Companhia de Amigos. Pode passar. E aí, ele começa a se isolar. Como eu falei para vocês, Mário de Sá Carneiro morre em 1917. E, no ano seguinte, morreria Santa Rita Pintor, que é um outro escritor que também lança junto com ele essa revista. Porém, é uma revista que tem pouca tiragem e pouco tempo de vida. Mas, realmente, causa um impacto muito grande. E começa a gerar toda uma tendência na literatura portuguesa. Que já vinha sendo disseminada em outros países da Europa. E entra em Portugal através dessa, digamos assim, basicamente através dessa publicação. Pode passar. Bom, e aqui eu vou ter que fazer uma coisa com vocês que eu não gosto muito. Mas é uma necessidade. Em oratória, normalmente, a gente não recomenda colocar essa quantidade de texto em um PowerPoint. Então, eu peço licença poética ao oratório. Mas, na verdade, não dá para falar de Fernando Pessoa sem falar através dele mesmo. Que é a forma mais fidedigna de falar. Então, eu peguei alguns trechos. Tudo que vai ser lido quando vocês virem esses slides que estão cheios de textos. São textos dele mesmo. Então, nesse sentido, a gente pede uma licença para o oratório. E vamos trabalhar um pouco com esses textos. Porque é muito importante. Entramos aí, já saindo um pouco do viés biográfico, num aspecto filosófico, que é imaginar quem é Fernando Pessoa, de fato. Quem é que está por trás desse mosaico de um homem solitário, mas, ao mesmo tempo que, de vez em quando, reclama da solidão, sente falta da família. Quando a família volta para Lisboa, vai viver com a família novamente. E, ao mesmo tempo, sente necessidade de se isolar. Um homem que tem necessidade de espiritualidade, mas, de repente, não acredita em nada e nega tudo o que acreditava de uma hora para outra. Um homem que oscila entre vários mundos. Mas, o que nós percebemos é que existem determinadas coisas que não estão em nenhum dos seus heterônitos. Estão só nele mesmo. A mística, por exemplo. Esse aspecto do amor ao cultismo, o amor ao mistério. Um aspecto que não é religioso. Ele se considera neopagão. Mas, é uma visão de Deus que não se enquadrava em religião nenhuma. E uma busca. Mas, ao mesmo tempo que ele busca, quando ele encontra alguma coisa, ele retrocede. Ele tem medo de se comprometer. Então, ele fica oscilando entre os vários polos e sofre muito com isso. Então, vamos ver Fernando Pessoa por ele mesmo. Essa faceta de esoterismo, vocês estão vendo que esses são desenhos feitos por ele mesmo. Ele sempre gostou muito de horóscopo. E ele próprio desenha e faz a sua carta, o seu mapa astrológico. E estuda muito alquimia. E estuda muito várias tradições. Sozinho. Então, esse texto. É um texto de uma carta que ele escreve a um amigo chamado Adolfo Casais Monteiro, em 13 de janeiro de 1935. Tem essa precisão toda mesmo. Porque isso está documentado. Então, alguma pergunta que Adolfo faz a ele, ele responde da seguinte maneira. Falta responder a sua pergunta quanto ao ocultismo. Pergunta-me se creio no ocultismo. Feita assim, a pergunta não é bem clara. Compreendo, porém, a intenção. E a ela respondo. Creio na existência de mundos superiores ao nosso. E de habitantes desses mundos. E em experiências de diversos graus de espiritualidade. Sutilizando-se até se chegar a um ente supremo. Que presumivelmente criou este mundo. Pode ser que haja outros entes, igualmente supremos. Que hajam criado outros universos. E que esses universos coexistam com o nosso. Interpenetradamente ou não. Isso é interessante porque ele... Quando é Fernando Pessoa. Quando é ele mesmo. Ele chega em determinados momentos. A níveis de metafísica que são impressionantes. Há uma passagem de uma poesia que pertence ao Mensagem, que é Ulisses. Onde ele faz uma definição de mito. Eu trabalho com filosofia que trabalha muito com mito. A definição de mito que ele faz poeticamente em duas ou três linhas. É superior a muitos tratados a esse respeito. Ele é capaz de uma metafísica impressionante. E tem isso como natureza. Só que parece que Fernando Pessoa brinca um pouco de Penélope. Aquela Penélope da mitologia. Que tece o seu tapete durante o dia e puxa o fio à noite. Parece que quando ele começa a se elevar demais. Ele mesmo teme e retrocede. Aí vocês percebem que ele começa a extrapolar, extravasar. Como se fosse uma âncora de segurança. Isso através de vários heterônimos. Que debocham daquela própria posição metafísica que ele tem. Então Alberto Caeiro, por exemplo. Nega qualquer tipo de metafísica. Então é como se em um determinado momento. Fernando Pessoa visse Deus com uma nitidez. Visse o mito. Chegasse a um nível de percepção metafísica raro. E de repente nega qualquer metafísica. E faz isso como uma forma de âncora. Como uma forma de evitar subir tanto. É lógico que nós vamos falar um pouco sobre isso. Inclusive é natural que na vida humana tenhamos que nos adaptar. A diferentes circunstâncias. Mas adaptar não é adulterar a sua essência. Seus princípios fundamentais. Há um eixo em torno do qual a consciência humana se expande. Fernando Pessoa não tinha um eixo. Tinha vários. Isso é um tipo de coisa que é lógico. Que tende a gerar um desequilíbrio psicológico muito grande. Ele mesmo diz. Eu sofro de algum tipo de histeria. Neurastemia. Seja lá o que for. Porque é terrível como se oscila diante de coisas tão contraditórias. Então vejam um pouco do que ele acreditava sobre esoterismo. Continuando, pode passar. Aqui é bastante interessante. É uma carta dele para Mário de Sá Carneiro. Mário de Sá Carneiro parece que se assusta com isso. Porque ele muda bruscamente de posição. Ele pairava em torno desse amor ao oculto, aos mistérios. Se interessava muito por alquimia. Mas um belo dia, como eu falei para vocês, alguém o apresentou num livro. E pediu que ele traduzisse. A Voz do Silêncio, que havia sido escrito com grande dificuldade em inglês por Helena Blavatsky. E que é pedido. E ele faz essa tradução. Vocês sabem que não só esse livro, mas uma série de outros livros. São traduzidos para o português. Da Teosofia. São traduzidos para o português por Fernando Pessoa. Aí eu coloquei para vocês, inclusive, a capa de uma edição da Voz do Silêncio com a tradução dele. Então imaginem vocês o que deve ter sido esse impacto. Porque a Teosofia organizava todas as ideias dele. E gerava um sistema tão organizado, onde tudo que ele pensava tinha sentido. Que ele ao mesmo tempo se deslumbra e ao mesmo tempo se assusta. E essa carta, então, dele a Mário de Sacarneiro. A primeira parte da crise intelectual, já você sabe o que é. A que apareceu agora deriva da circunstância de eu ter tomado conhecimento das doutrinas teosóficas. O modo como as conheci foi banalíssimo. Tive de traduzir livros teosóficos. Abalou-me a um ponto que eu julgaria hoje impossível, tratando-se de qualquer sistema religioso. O caráter extremamente vasto dessa religião-filosofia, a noção de força, de domínio, desconhecimento superior e extra-humano que resumam das obras teosóficas, perturbaram-me muito. A possibilidade de que ali, na teosofia, esteja a verdade real, me ante. A teosofia apavora-me pelo seu mistério. É o horror e a atração do abismo, realizados no além-alma. Um pavor metafísico, meu caro. É interessante esse impacto que a teosofia provoca nele. E o interesse e o estudo que começa a fazer. Ele lê em uma velocidade vertiginosa e toma notas. Em um determinado momento, ele retrocede bruscamente. Em uma das anotações, em uma das cartas que faz a um dos seus correspondentes, ele explica porque retrocede bruscamente, que é muito curioso. Na época, havia, já não era nada muito novo, porque Helena Blavatsky tinha morrido em 1891. E aqui já corre pelo ano de 1915 e 1917. Sergeliano Blavatsky havia sido, em vida, acusada de charlatanismo, de uma série de coisas. Havia tido um processo muito manipulado contra ela, de uma sociedade de pesquisas psíquicas, que havia dito que ela era uma charlatã. Enfim, havia toda uma campanha, como em geral há nesses casos, de pensadores muito arrojados como ela, havia uma campanha de difamação que não morre junto com ela, que se perpetua pelo século XX. É interessante que Fernando Pessoa, lendo livros como A Voz do Silêncio, seja capaz de acreditar mais em difamações do que aquilo que ele próprio tinha lido. Mas havia aí um elemento, que nós vamos ver muito claramente, revelado nos seus próprios diários. Um medo de confrontar, tão violentamente assim, a opinião pública. Uma necessidade de aceitação. Um medo de, de repente, adotar posições que pudessem ser escandalosas. Um medo de adotar posições que pudessem ser, de alguma maneira, comprometedoras para ele. O fato é que ele se intimida. A fama que a sociedade teosófica tinha então, sobretudo Helena Blavatsky, era muito pesada. Exigia uma coragem que ele mesmo revela nos seus diários não ter. Então ele retrocede. Ele se afasta da teosofia. Ele não tem coragem de levar esse envolvimento muito longe. É muito interessante porque constantemente nós vemos isso acontecer na história. Há algum tempo atrás eu dei uma palestra, que espero quem sabe ter a oportunidade de refazê-la aqui na Cultura, sobre os cânticos de Cecília Meirelles, que são maravilhosos em termos de língua portuguesa, de escritor brasileiro, uma das coisas mais belas e metafísicas que temos na poesia. E, curiosamente, esses cânticos de Cecília Meirelles, ela não teve coragem de publicá-los em vida. Não teve coragem nem de mostrar para ninguém. Foi descoberto, escondido, entre os seus escritos pessoais, depois que ela morreu. Se nós observarmos o que ela escreve, é publicado e é premiado, vocês percebem o demor. Porque ali havia uma possibilidade muito grande de ser identificada com uma linha que não era da moda, não era o que, naquele momento, trazia fama, trazia resultados. Então, o próprio Fernando Pessoa reconhece uma certa timidez, um certo temor de assumir posturas tão positivas, tão fortes assim, diante da opinião pública. E ele retrocede, ele se afasta da teosofia. Ou seja, todo esse impulso, todo esse impacto inicial, ele não sustenta por muito tempo. Quando ele trava contato com o que era ser um teósofo naquele momento, ele não paga o preço e volta. e começa a se envolver com coisas que eram mais superficiais, mais fáceis, como, por exemplo, um mago inglês, Arister Crowley, que era astrólogo, e que praticava um tipo de magia muito circense, digamos assim, muito superficial. Ele começa a se envolver com coisas um pouco mais fenomênicas e superficiais. Não vai tão fundo. Essa parte é muito bonita e particularmente nos interessa. Nós somos filósofos de uma escola que trabalha com filosofia, cultura e voluntariado. Ou seja, o idealismo para nós é fundamental. E nós percebemos o quanto está forte, não só aqui nesse texto, mas em diversas passagens nos seus próprios poemas, a necessidade de um compromisso com a humanidade. Uma necessidade de ir além. Uma necessidade de um compromisso positivo com a humanidade. E o quanto, na verdade, ficou um pouco inibido em relação a isso. Ele se diz, Eu planejo voar, mas, na verdade, o meu egoísmo tolhe as minhas asas. E é exatamente isso que acontece. De uma certa maneira, ele tem uma insegurança, inclusive psicológica, uma instabilidade psicológica que tolhe as suas asas e não permite que ele se comprometa tão fortemente assim com aquilo que ele imaginava, que era o seu idealismo, era o seu compromisso com a humanidade. Esse trecho é belíssimo. Perdoem o tamanho, mas eu não podia cortar nada daí. Achei muito bonito. É uma carta dele, é um correspondente, que também é uma curiosidade. Lembrem lá do poeta, é um fingidor. Fernando Pessoa tem uma característica que é engraçada. Dependendo de para quem ele escreve, o texto fica parecido com o seu correspondente. E revela aí uma certa necessidade de, digamos assim, aceitação. Um pouco de carência. Tem uma passagem, vocês lembram, devem ter ouvido falar que ele teve uma única namorada em vida. E que ele mesmo confessa para si próprio que, durante a primeira fase desse namoro, ele queria ver, sentir psicologicamente, como é que era uma pessoa apaixonada. Aí começa a escrever bilhetes apaixonadíssimos para a menina, para fazer uma experiência psicológica. Uma menina, uma garota de 19 anos, Ofélia. Aí, lá pelas chances, ele começa a ficar com um sentimento de curva, porque vê que ela estava realmente se apaixonando. Aí volta para trás. Ele faz isso. Ele escreve para uma tia, em uma determinada altura, e a tia parece que tinha algum envolvimento com o movimento espírita em Portugal, que era nascente. E ele escreve falando que tinha despertado para mediunidade. E descrevendo fenômenos mediúnicos. Ou seja, você percebe que, de vez em quando, ele mescla um pouco aquilo que ele fala com a expectativa do ouvinte. Então, eu não sei quem era Adolfo Casal de Monteiro, não conheço essa personalidade, mas o fato é que, toda vez que ele escreve para esse cidadão, ele revela uma faceta muito idealística, muito mística, muito elevada. Lógico que havia dele aí, porque senão não teria como expressar com essa propriedade, mas é lógico também que ele não revelava a qualquer um. Revelava, de uma certa maneira, aquele que tinha condições de reforçar isso nele. Então, vamos ver esse trecho dessa longa carta a Adolfo Casal de Monteiro. Dos que perto, literariamente, me cercam, você sabe bem que, por superiores que sejam como artistas, como almas, perdão, por superiores que sejam como artistas, como almas, propriamente, não contam, não tendo nenhum deles a consciência, que em mim é cotidiana, da terrível importância da vida. Essa consciência que nos impossibilita de fazer arte meramente pela arte, e sem a consciência de um dever a cumprir para com nós próprios e para com a humanidade. Se ele fala dos seus companheiros, são brilhantes artisticamente, mas não tem um senso de compromisso, um senso de missão, e em determinado momento ele diz, isso me entedia terrivelmente, e parece que quanto mais intelectuais, mais entediantes são, porque se encobrem da sua intelectualidade e não são profundos. Então aqui ele mostra um pouco da sua solidão. De modo que, a minha sensibilidade cada vez mais profunda, e a minha consciência cada vez maior, da terrível e religiosa missão, que todo homem de gênio recebe de Deus com o seu gênio, tudo quanto é futilidade literária, mera arte, vai gradualmente soando cada vez mais a oco e repugnante. Pouco a pouco, mas seguramente, no divino cumprimento íntimo de uma evolução cujos fins lhes são ocultos, tenho vindo, erguendo os meus propósitos e as minhas ambições, cada vez mais à altura daquelas qualidades que recebi. Ter uma ação sobre a humanidade, contribuir com todo o poder do meu esforço para a civilização, vem se tornando os graves e pesados fins da minha vida. Outra atitude não pode ter, para com a sua própria noção do dever, quem olha religiosamente para o espetáculo triste e misterioso do mundo. Agora, tendo visto tudo e sentido tudo, tenho o dever de me fechar em casa no meu espírito e trabalhar quanto possa, e em tudo quanto possa, para o progresso da civilização e o alargamento da consciência da humanidade. Chamo insinceras as coisas feitas para fazer pasmar, e as coisas também, reparem nisto que é importante, que não contém uma fundamental ideia metafísica. Isto é, por onde não passa, ainda que como um vento, uma noção da gravidade e do mistério da vida. Percebam que isso é prosa poética, como é lindo. Essa era a sua intenção. E vocês percebem que tem horas que ele é absolutamente fiel. Isso é como se fosse um outro código de honra. Ele é absolutamente fiel. Tem momentos que ele realmente eleva a consciência humana a um ponto tal que poucos foram capazes de fazer. Sou uma grande admiradora de poesia, e conheço razoavelmente, poucos são capazes de elevar a consciência ao ponto que Fernando Pessoa leva em alguns momentos. Mas, em alguns outros momentos, ele faz grandes pontos de inflexão para baixo. Que não sejam qualitativamente, do ponto de vista técnico, maus, porque Fernando Pessoa é tecnicamente perfeito na maior parte do tempo. Mas, ideologicamente, nem sempre é fiel a essas ideias. É contraditório de tal maneira que parece realmente que não é. que são muitos. E ele se perde no meio disso. Ele mesmo diz, Eu sou a dispersão em pessoa. Eu me perco no meio da minha dispersão. Pode passar. E aí, trouxe para vocês dois poemas. Não vou passar muito tempo recitando poemas aqui, porque, na verdade, teremos ao final uma apresentação de algumas pessoas que recitam muito bem, que escolheram a dedo. Alguns poemas muito belos para vocês. Mas, particularmente, em relação ao idealismo, para reforçarmos aquele ponto que acabamos de falar lá atrás, esses dois são muito indicativos. Então, não podia deixar de trazer. Primeiro, bom, faz parte do livro Mensagem. É o Quinto Império. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar. Sem que um sonho, no erguer de asa, faça até mais rubra a brasa da lareira abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura. Nada na alma lhe diz mais que a lição da raiz. Ter por vida a sepultura. Eras sobre eras se somem no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Esse é bastante conhecido de um poema que inclusive vai ser recitado. Navegar é preciso. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande. Ainda que para isso tenha de ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade. Ainda que para isso tenha de perdê-la como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue o propósito impessoal de engrandecer a pátria e contribuir para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tomou o misticismo da nossa raça. Então nesse momento vocês percebem claramente essa intenção do idealismo, do compromisso com a humanidade. De levar as possibilidades de visão do mundo à humanidade a um outro patamar. de através desse canal maravilhoso que é a beleza perfurar resistências e elevar a consciência da humanidade para um outro patamar. Havia essa intenção e em muitos pontos é muito bem sucedido nela. Pode passar. Temos aí mais um texto que vocês vão me perdoar mais uma vez. Mais imperdível. Esse é do seu diário. Embora eu peça desculpas aqui ao poeta porque é um absurdo a gente estar penetrando no diário de alguém. Mas hoje isso é público. E aqui mostra um pouco dessa dor. Eu inclusive ressaltei para vocês em vermelho esses pontos que são fundamentais e que ele sente. É uma carta dele para ele mesmo. Embora ele diga em algumas ocasiões que quando ele escreve para ele mesmo ele é literário. Mas é curioso como às vezes no meio do seu diário você sente que ele não tem máscara. Ele está falando para si próprio. E revela essa angústia daquilo que ele queria ser e daquilo que cotidianamente consegue ser. A sua inconstância. A sua falta de vontade. O meu intenso sofrimento patriótico o meu intenso desejo de melhorar o estado de Portugal provocam em mim como exprimir com que ardor com que intensidade com que sinceridade mil projetos que mesmo se realizáveis por um só homem exigiriam dele uma característica puramente negativa em mim. Força de vontade. Ou seja, uma característica que não possuo que é puramente negativa em mim. Mas sofro. Até os limites da loucura. Juro. Como se tudo eu pudesse fazer. Sem, no entanto, o poder realizar por deficiência da vontade. É um sofrimento horrível que afirmo me mantém constantemente nos limites da loucura. Outros planos em que me consumo na necessidade de serem em breve postos em prática conjugam-se para produzir um impulso excessivo que me paralisa a vontade. O sofrimento que isto produz não sei se poderá ser definido como situado aquém da loucura. É uma quantidade enorme de sonhos e uma incapacidade de trazê-los à vida. A tudo isto acrescentem-se ainda outros motivos de sofrimento. Alguns físicos, mentais, outros. A suscetibilidade a toda coisa comezinha que possa ser dolorosa ou que o não seria até para um homem normal. Acrescentem-se ainda outras coisas, complicações, dificuldades de dinheiro. Junte-se isso tudo ao meu temperamento fundamentalmente desequilibrado. E talvez se possa suspeitar qual a intensidade do meu sofrimento. E, na verdade, quando vocês percebem, quando observamos um pouco as poucas fotos que existem no final da vida dele, não parece um homem de 47 anos. tem o semblante sofrido de alguém com bem mais idade. É o resultado como se fossem as marcas de uma guerra, de uma guerra interna que jamais teve um lance decisivo a favor de nenhuma das posições que viviam dentro dele. Então, ele vive e morre em guerra. Chega um momento tal que alguns dos seus amigos, inclusive a sua, entre aspas, namoradinha, que é a Ofélia, já não respondem mais às suas cartas. Porque algumas são francamente sem pele em cabeça. Chega um ponto tal de crise interna que já não suporta mais, de contradição que já não suporta mais. Imagina-se, porque essa é a questão mais polêmica que eu já vi. Cada autor que vem e estuda a obra de Fernando Pessoa, vem com um número de heterônimos diferentes. Já vi um autor recentemente que falava de 126 heterônimos. Não sei de onde ele tirou tantos. Mas existe aí um certo consenso que eu vi, pelo menos, sei lá o quê, porque eu não sei quantos falam sobre isso, mas umas duas ou três vozes se colocam em torno desse número, que são 72 nomes. 72 heterônimos. De vez em quando ele escrevia alguma coisa para um amigo, mandando a obra de alguém. E a pessoa perguntava para ele, isso é realmente alguém ou é um heterônimo seu? Porque não dava para saber. Não dava para saber. Quantidade de heterônimos, e é interessante porque ele dava data de nascimento ao heterônimo, às vezes data de morte. O horóscopo, no caso de Alberto Caeiro, ele fez o mapa astral de Alberto Caeiro. Tinha uma personalidade mais bem definida do que a dele. Ele mata Alberto Caeiro em um determinado momento. Aliás, ele mata Álvaro Campos também, e ele só não mata Ricardo Reis. Ricardo Reis abandona Portugal da época da Proclamação da República, vem para o Brasil e some. Tanto que depois Saramago escreve um livro sobre isso, imaginando a morte de Ricardo Reis. Então, esses três heterônimos, que já falei para vocês, que são os principais. Salvo o do livro do Desassossego, que é um outro heterônimo que ele utiliza, esses são os mais frequentes, são os mais conhecidos. Sobretudo Alberto Caeiro, que ele considera como o maior de todos. Pode passar. Essa é a Ofélia Queiroz, que ele conhece com 19 anos. Aí tem um monte de trechos, de idas e voltas desse namoro, que é a coisa mais curiosa do mundo. Parece que ele fazia uma experiência de laboratório com ela. E ela, que não era boba, começa a perceber isso. Esse é um trecho que é dele também. Hoje, já não tenho personalidade. Quanto em mim haja de humano, eu o dividi entre os autores vários, de cuja obra tenho sido executor. Sou hoje um ponto de reunião de uma pequena humanidade só minha. Ou seja, inúmeros seres. Mas ele, ninguém sabe direito, ele não sabia. Porque, na verdade, a gente supõe, por certas constâncias ao longo da vida dele. Parece que ele fica tão perdido que, em determinado momento, já não sabia. E a Ofélia, que não era bobinha como parecia, cria um outro heterônimo para ele, que eu acho que é o heterônimo mais ortônimo que tem. Porque ele é um pouco isso mesmo. Ela o chamava de Ferdinand Personne, que, em francês, significa Fernando Ninguém. Exatamente porque não tinha personalidade nenhuma. Ninguém sabia exatamente quem ele era. E o pior não é isso. Ele não sabia exatamente quem ele era. Ele fica perdido no meio de tudo isso. Então, na verdade, vocês podem perceber que tinha uma certa curiosidade interessante até pelo conhecimento dos diferentes ângulos e pontos de vista da psique humana. Isso é análise. A análise existe que, em determinados momentos, você faça uma síntese, e daí tira uma teoria, uma postura de vida que pode até não ser definitiva, pode ir se aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas a análise tende a se fechar em uma síntese, que, a partir dali, você responde à vida daquela forma. E essa síntese em Fernando Pessoa não aconteceu. A síntese, que era ele mesmo, ficou em aberto. E quanto mais ele foi hesitando em fazê-la, mais foram proliferando os heterônimos e mais ele se fragilizou e menos teve a força de vontade necessária para assumir uma síntese. Não a fez. E se dispersou, como ele mesmo diz. Ele diz, eu sou um pouco estérico, um pouco esteroneurastenia, que é o nome que ele inventou para a sua doença psicológica. Ou seja, um pouco perdido dentro de mim mesmo. Pode passar. É um elemento interessante, forte em Fernando Pessoa, que é o patriotismo. Só que não é um patriotismo do tipo ufanismo. É um patriotismo muito idealizado. belo, belo, mensagem. Tudo ele de um patriotismo lindo. Porque, na verdade, ele considera Portugal quase que uma pátria espiritual, com uma missão de gerar um quinto império espiritual, de ser a cabeça da esfinge da Europa. E ele não se prende a fatores políticos ou aquelas coisas que, naquele momento, interessavam ouvir. A visão que ele tem de Portugal é muito idealizada, e muito bela. Mensagem é um livro, como poucos que se conhecem, sobretudo dentro desse campo poético. Ele não tem altos e baixos. Contrariamente ao que acontece na obra de Fernando Pessoa como um todo, Mensagem é homogeneamente brilhante, da primeira até a última página. É um livro sensacional. E todo ele, uma grande ode a esse espírito épico de Portugal. Essa grandeza humana que ele representa através do espírito de Portugal. Ele chega a recuperar uma lenda que dizia que Ulisses, aquele da Odisseia, teria sido o fundador de Portugal. Teria passado por ali, para a ocasião de uma das suas aventuras, e teria sido o fundador de Portugal. Então, numa passagem do Mensagem, ele coloca um poema que tem esse nome, Ulisses. E, como eu falava para vocês, a primeira quadra, os quatro primeiros versos do Ulisses, são uma das passagens dos cinco primeiros versos, mais belas que tem dentro do meu parco, conhecimento e gosto, referente à ideia do mito. É brilhante, é brilhante. Eu coloquei para vocês essa pequena quadrinha dele. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus, é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Daria uma palestra só para falar sobre isso. Na verdade, é muito característico da visão esotérica que o universo manifestado é a morte da unidade. É o corpo de Deus em decomposição. Aqueles seres dentro do universo manifestado que mais guardam os atributos da unidade são representantes dessa unidade no mundo manifestado. Ele toma o sol como representante da divindade num universo onde o corpo de Deus está morto, está decomposto em inúmeras partes, que é a multiplicidade. Enfim, é uma ideia complexa, altamente esotérica, mas é uma essência do mito com uma beleza fora do comum. Essa explicação dele do mito, do ponto de vista filosófico, é perfeita. Muito, muito bela. Todo mundo conhece esse pedacinho. Tem certas coisas que fazem parte do imaginário coletivo, como aquela que tudo vale a pena se a alma não é pequena, que virou quase que um dito popular. Tantas coisas que ele introduziu de uma beleza tal que se tornaram realmente jargão popular. E esse aproxima disso. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Seu mar português. Como é poética, como é bela essa ideia, né? Que o mar fosse salgado pelas lágrimas de Portugal. A grandeza do Portugal que ele imaginava. Essa outra aqui embaixo, que é a dos castelos, que é aquela que coloca a Europa como esfinge. Bom, é lógico. Em tudo se percebe o nível de conhecimento esotérico que tem dentro da pessoa. Porque a esfinge é um símbolo do eu humano que domina o eu animal. A esfinge é um animal destruidor e quando se coloca nela uma cabeça humana ela se assenta sobre o próprio corpo animal, seu corpo de leão, e fica mirando o sol nascente. A esfinge é um símbolo do eu humano que se impõe sobre o eu animal. Ele vai delineando a Europa como se fosse a esfinge. As patas, um país, o corpo, outro país. E a cabeça, que é o eu humano, é quem? Portugal. Que mira o ocidente, que é o futuro. É interessante essa visão dele de Portugal, idealizada como aquela que virá dar nascimento ao quinto império, ao mundo mais espiritualizado. Fita com olhar esfíngico e fatal o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Portugal foi amado e exaltado de uma forma, como diria Camões, nunca antes experimentada. Além da última passagem da mensagem, o último poema da mensagem, onde ele fecha, não vou lê-lo todo, mas ele fecha com essa invocação. É a hora. Ou seja, é o momento de Portugal ressurgir. É o momento desse espírito ressurgir. Para quem não leu a mensagem, é um livro que você tem em cabeceira. É um livro para levar para uma ilha deserta. É maravilhoso. Alguns dos poemas que vão ser recitados aqui são dele. Por exemplo, Dom Fernando, que é das coisas mais lindas, que já se escreveu em forma poética. Lindo, maravilhoso, altamente místico. É realmente um livro perfeito. Pode passar. Essa foto é engraçada porque disse que ele mandou uma cópia dessa foto para Ofélia. Ela teria gostado da foto. Ele mandou para ela com a seguinte inscrição. Fernando Pessoa em cena de flagrante delitro. Era delito. Era delito. E se diz que ele estaria bebendo a sua cachaça, porque ele se embebedava com cachaça mesmo. Águia imperial era a cachaça preferida dele. Existe uma polêmica muito grande sobre a sua causa mortes. O que foi colocado no laudo médico foi sinrosa hepática. Por embriaguez mesmo, constante ao longo da vida. Hoje há muitas discussões sobre isso. se questiona se teria sido uma pancreatite ou alguma coisa desse tipo. O fato é que tem muito fundamento que tenha sido por cirrose hepática, porque ele era, de fato, cada vez mais alcoólatra. Se entregava à bebida costumeiramente. Essa teria sido uma foto que ele teria mandado para ela já no final da sua vida, numa última fase de um retorno. Parece que ele foi e voltou nesse namoro já umas três vezes. Essa morte, como eu coloquei no texto, da qual ele tanto fala, aos poucos ele vai se aproximando dela. Como se, de uma certa maneira, ele a desejasse como um final para todos os seus sofrimentos. Pode passar. Disse que ele escreveu essa frase na véspera de morrer no hospital. Escreve em inglês, exatamente assim. Não sei o que o amanhã trará. Na véspera da sua morte. Não sei o que o amanhã trará. É verdade? Existe essa curiosidade na vida dos gênios. Dificilmente eles ou os seus contemporâneos são conscientes do gênio. Dificilmente alguém é contemporâneo de um gênio e sabe que se trata de um gênio. Dificilmente o próprio gênio é consciente da sua genialidade. Tem exceções. No caso de um Mozart, por exemplo, parece que sabia o que era. Mas é muito raro. Em geral, você tem uma consciência clara do impacto que se provocou. É evidente que, talvez, Fernando Pessoa, se tivesse conseguido conciliar tudo isso numa unidade, sintetizar a sua vida, teria talvez um impacto ainda mais incisivo. Mas o fato é que ele marcou. Deixou o seu recado. Deixou a sua mensagem fortemente. Isso é um elemento que é indiscutível. Seja para aqueles que veem sob o ponto de vista literário, sob o ponto de vista modernista, sob qualquer dos ângulos dos seus heterônimos ou aqueles que buscam a alma do seu ortônimo. A alma filosófica do próprio Fernando Pessoa, que é o que interessa mais para a gente. É um pouco dessa alma que eu gostaria de trazer para vocês nesses dois últimos textos. Muito, muito belos. Eu acho que devem conhecer, mas, de qualquer maneira, vale a pena ver de novo, como diz a Rede Globo. Conhecem esse poema? Tu, de quem o sol é sombra, de quem cadáver o mundo, meus passos guia e me ensombra o sentir-me ermo e profundo. Presença anônima e ausente de quem a alma é o véu. A meus passos de inconsciente, dá o consciente que é teu. Para que, passadas eras do tempo, ou alma, ou razão, meus sonhos sejam esferas, meu pensamento, visão. Evidentemente, é uma oração, não é? E a próxima é uma oração mesmo, é uma prece. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu. Tu és os nossos corpos e as nossas almas, e o nosso amor és tu também. Onde nada está, tu habitas, e onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir, e alma para te amar. Dá-me vista para te ver, sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água, e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. faze com que eu saiba amar os outros como irmãos, e servir-te como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti, como um filho que volta ao lar. torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. E torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim, e rezar-te e adorar-te. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. Pode passar. Esse é o baú que eu falei para vocês. Parece que existem coisas que são inéditas até hoje. São milhares de documentos, alguns confusos, desenhos. Uma enormidade de coisas, que foram sendo aos poucos organizadas, compiladas, publicadas. Muita coisa já existe publicada hoje. Algumas coisas parece que ainda não. Ele escrevia vertiginosamente, febrilmente, praticamente todos os dias da sua vida, desde a adolescência para a frente. Pode passar. E aí a sua lápide. Minha pátria é a língua portuguesa. E, realmente, ele honra a língua portuguesa. Com essa sua dedicação, com esse seu amor, talvez tenha levado, provavelmente, a língua portuguesa em seus níveis mais altos de expressão e de beleza. Isso é o que eu gostaria de trazer para vocês. O tempo que nos coube. Espero que tenha passado para vocês a ideia, a mensagem, modestamente, porque eu não sou Fernando Pessoa para passar grandes mensagens, mas que tenha deixado claro para vocês o potencial, a beleza, o que está por trás desse nome. Havia aí muito de filosofia, além de poesia. Um casamento muito perfeito dessas duas tendências. Então, é muito difícil que, como filósofa, não ame Fernando Pessoa. É uma unanimidade, né? É muito difícil que nós, como herdeiros dele, nessa nossa língua portuguesa tão bela, e às vezes tão maltratada, cotidianamente maltratada, e, ao mesmo tempo, como filósofos que somos, de queremos também ter oportunidades de sermos convidados a elevar a nossa consciência, não sejamos gratos a Fernando Pessoa. Bom, agora, nós vamos chamar os nossos jovens apresentadores de poesia, e depois eu volto para, se vocês quiserem, fazer alguma pergunta. Apenas para ter uma sequência, vamos ouvir as poesias, ok? Obrigada. Apenas para ter uma sequência. Oh, mar salgador, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, oh, mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar o bojador, tem que passar além da dor. Deus, oh, mar, o perigo e o abismo deu. Mas é nele que espelhou o seu. Deu-me Deus o seu gládio, porque o faça, a sua santa guerra. Sagrou-me seu, em honra e em desgraça, as horas em que um vento frio passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta fé vem de além que me consome, e este querer grandeza, são seu nome, dentro da minha vida. E eu vou, e a luz do gládio erguido, dá-me a face calma, cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Não dorme sobre os ciprestes, pois não há sono no mundo. O corpo é a sombra das bestes que encobrem teu ser profundo. Vem a noite, que é a morte, e a sombra, acabou sem ser. Vais na noite, só recorte, igual a ti, sem querer. Mas na estalagem do assombro, tiram-te os anjos, a capa. Seguis sem capa no mundo, com o pouco que te tapa. Então, arcanjos, da estrada, despem-te, e deixam-te nu. Não tens vestes, não tens nada, só tens teu corpo, que és tu. Por fim, na funda caverna, os deuses, descem-te mais. Teu corpo cessa, alma externa. Mas vês, que são teus iguais. a sombra de tuas vestes ficou entre nós na sorte. Não estás morto entre ciprestes, neófito, não há morte. Não há morte. Aos deuses, peço só que me concedam o nada lhes pedir. A dita é um jogo, e o ser feliz oprime porque é um certo estado. não quieto, nem inquieto, meu ser calmo, quero erguer alto, acima de onde os homens têm prazer ou dores. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa, navegar é preciso, viver não é preciso. quero para mim o espírito desta frase transformar da forma para casar com o que sou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. Não pense em gozar a minha vida, nem gozá-la penso. Só quero torná-la grande. Ainda que para isso tenha que ser o meu corpo e a minha alma. a lenha desse fogo. Só quero torná-la de toda a humanidade. Ainda que para isso tenha que a perder como minha. Cada vez mais assim penso. Cada vez mais ponho da essência anímica do meu sangue no propósito impessoal de agradecer a pátria e trabalhar para a evolução da humanidade. É a forma que em mim tombou o misticismo da nossa raça. da nossa raça. Aplausos. Aplausos.